Hoje eu escolhi fazer uma maquiagem com um olho azul, metalizado, escuro e dourado. E eu vou usar duas sombras pra isso. Uma é uma da sombra da L'Oreal da linha Color Infallible, que eu acho maravilhosa, são sombras metalizadas. Essa aqui é a cor All Night Blue, é isso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. All Night Blue. Um azul bem escuro, cheio de brilhinhos metalizados, essa linha da L'Oreal é muito legal. E a outra sombra que eu vou usar pra dar uma iluminada dentro, aqui em cima, é essa da Sephora. É uma dourada, uma sombrinha dourada maravilhosa, super cheia de brilhos, parece um mini glitter bem fininho, dourado. Da linha da sombra avulsa, Golden Girl número 50, essa daqui. Então o que eu vou fazer? Eu não vou usar primer, como eu fiz a pele, a pele já tá bem, tem bastante produto no rosto, eu não vou usar primer de sombra. Como a sombra é azul metalizado, eu vou usar um lápis da NYX que eu acho muito legal, que é o Jumbo Eyeshadow Pencil. Essa cor aqui é número 615, chama Slate. Tá super velhinho porque eu uso bastante. É um azul escuro, cremoso, como se fosse uma sombra em lápis, né? Então o que eu faço? Eu passo esse lápis, esse lápis é bem cremoso, eu passo ele em cima da pálpebra, de qualquer jeito, e com o pincel eu vou espalhar e eu vou usar isso aqui como se fosse um primer da minha sombra, que eu acho mais legal. Tá? Vamos lá. Tá vendo? Eu passo bem... Vou fazer do outro lado, que eu acho que vocês veem melhor. Bem grosseiramente. Não sei se dá pra ver no vídeo, eu tô lutando com a iluminação ainda pra conseguir fazer que vocês vejam as cores reais das maquiagens. É um azul escuro. Então, eu faço assim, e daí com um pincelzinho normal de sombra eu vou dar uma espalhada. Ela é bem cremosa, ela espalha super fácil com o pincel. Tá vendo? Só na pálpebra móvel. De qualquer jeitinho mesmo. Vou dar uma aceleradinha aqui pra vocês, tá? Então, agora eu vou passar a sombra azul, a 006 All Night Blue, da linha Infalible, da L'Oreal. O que eu faço? Eu sempre tenho, não sei se vai dar pra vocês verem maquiagem, eu tenho um pincelzinho com água, que eu sempre deixo aqui quando eu vou fazer maquiagem. E tenho também um pedacinho de papel absorvente pra fazer essa coisa, essa jogadinha da sombra. O que eu faço? Com esse mesmo pincel que eu espalhei o lápis, como o olho, porque vai dar a base da sombra, vou molhar ele, ó. Molhei ele na água. E vou, você pega o papelzinho, e dá só uma secadinha assim de leve. Daí, com esse pincel, eu vou colocar aqui na sombra. Eu acho que quando você molha, principalmente nessa sombra aqui da L'Oreal, que ela é uma sombra muito interessante a textura dela. Ela é cremosa, ela parece uma pasta cremosa, mas quando você aplica no olho, ela fica em pó. Ela vira pó. É muito, muito doido. Tem que tomar um certo cuidado. Vamos lá. Então, aqui o pincel. O que eu vou fazer? Eu vou colocar, como já tem cor aqui, eu vou concentrar a cor de fora pra dentro, tá? Sempre no canto também, ó. Eu deposito aqui, ó. Tá vendo? No canto externo. Vou fazer a mesma coisa. Se precisar molhar de novo, você molha. Tira o excesso no papel. Pega a sombrinha. Vou fazer a mesma coisa no outro olho também. Vou depositar aqui de fora. Vou até onde tem o osso do olho, tá vendo? De fora pra dentro. Não vou passar da metade do olho, tá? Daí você vai depositando assim. Até a metade do olho, ó. Certo. Então, eu vou limpar, tá? O legal do papel tá sempre pertinho, que eu vou dar uma limpadinha aqui na sombra. Tirar o excesso do pincel. E com esse mesmo pincel limpinho, que pseudo limpo, né? Porque eles nunca ficam limpos, na verdade. Mas só pra tirar o grusso. Tirei, ó. Aqui. Tá. Agora sim, eu vou esfumar com ele. Eu não tenho pincel pra esfumar, porque eu tive um problema de assalto aqui em casa. Fui roubada. Levaram muitas coisas de maquiagem em mim. Infelizmente, uma delas foi o pincel de esfumar. Então, eu tô usando esse daqui. Sei lá eu que raio de pincel é esse. Acho que é um pincel que eu comprei num kit de... Pincéis pra viagem, no eBay da vida. Enfim, whatever. Vai ter que... Não tem tu, vai tu mesmo. Sabe como é que é, né? Então, eu vou usar esse aqui pra dar uma esfumada na cor. E levá-la até o campo do olho. Tá vendo aqui onde tem o limite da sombra que eu acabei de aplicar com o primer que eu usei de lápis cremoso? Então, é isso aqui que a gente vai esfumar. Essa emenda aqui que a gente vai esfumar, tá? Massa. Agora, o que que acontece? Vocês percebam que eu não passei a sombra desse osso aqui do olho, tá? A sombra azul escura. Por quê? Porque se você começar a subir com essa sombra, você vai acabar com ela aqui, né? Então, não vai ser melhor não, vai por mim. Melhor fazer o seguinte. Vou pegar uma sombra marrom. Uma boa e velha de guerra marrom. Eu vou usar desse estojinho do Boticário que eu já usei num outro vídeo. É um duo de sombra, chama Glacier Shine. A cor LK 356, desculpa. Do Make B. Então, ele tem um marronzinho e um perolado. Eu vou pegar o marrom. Olha, gente. Eu estou carente de pincéis para o olho porque não me sobrou nada depois que me arrobaram. Tá aqui. Tiro o excesso. Eu sempre gosto de dar uma batidinha nesse papel absorvente. Aí sim, com esse marrom aqui, eu vou pegar o limite da sombra azul e esfumar e subir um pouco mais. Porque ele é um pouco mais claro, né? Tá vendo? Ó. Eu faço movimentos de trás para frente. Opa! Virou. Vou lápis. Eu faço movimentos de trás para frente. E vou fazendo um blend aqui dessa sombra um pouco para cima desse olho. Tá vendo? É bem sutil. É bem legal se você tem que fazer a mesma coisa no outro olho. Também, ó. Tá vendo? Eu não gosto de subir muito para não ficar muito vampirístico, né? Tá vendo? Deu uma boa misturada e subiu um pouquinho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer também a linha d'água. A linha d'água eu vou fazer com azul, tá? As maquiagens estão vivas hoje aqui. Vamos tomar cuidado. Vou fazer com azul a linha d'água. Então o que eu vou fazer? Vou molhar de olho, gente. O mesmo pincel. Vou molhar na água. Tirar o excesso no nosso amigo papel, absorvente. Vou pegar aqui no azulzinho. A única coisa... Tá vendo que esse pincel é bem... Ele é um pincel fininho, chatinho. Tá vendo? Que eu tô usando. Que para fazer essa linha d'água... Ou você pode usar aquele pincel de delineador também. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó. Embaixo da linha d'água... Vou... Aplicar aqui essa... Essa sangra. Tá vendo? Aí você tenta em casa fazer os dois iguais. Que eu confesso que é uma coisa que... Eu ainda luto! Tá vendo? Pra conseguir fazer. Vamos lá. Eu vou pegar o mesmo pincel. O que eu delinei embaixo... Tá vendo que às vezes... Aqui quando chega perto do... Dos cílios... Às vezes ainda aparece um pouco da cor da pele. Por baixo. Às vezes o pincel não cobre... O pincel que a gente usou como primer não cobre tudo. Então a água... Molha no papel... Seca no papel. Eu vou fazer a mesma pegada do... Do de usar a sombra como delineador. E vou fazer a risca em cima. Como se eu estivesse delineando o olho mesmo com essa sombra. Pra cobrir. Aqui. Rentear os cílios e deixar bem azulzinho escuro. Não vou até aqui. Porque aqui eu vou usar o dourado. Então eu vou até, sei lá... Metade do olho aqui. Daí você pode aproveitar e dar mais uma... Uma carregada. No canto... Do olho. Vai escurecer. O segredo quando você faz essas maquiagens pesadas. De cor assim. Carregada com cor escura. É você ir fazendo... Sem pressa. Não coloca toda a sombra de uma vez. Porque isso costuma não... Não dá muito certo. Tá vendo? Eu apliquei mais. Aqui no cantinho. E vou fazendo assim. Vou secando. Vou tirando excesso. Vou tirando excesso. Sempre que eu quiser esfumar eu tiro o excesso. Se você só tem um pincel. Como é meu caso agora aqui. Sempre lembra disso. De tirar o... O excesso. E daí você pode... Continuar dando uma... Esfumadinha. Tá vendo? Aí você dá uma olhadinha. O meu tem uns lugares que ainda... O esfumado marrom ainda não tá perfeito. Aí você pega, limpa o pincel. Vai fazendo. Aos pouquinhos. Mulher a sombra marrom. Eu vou aqui de novo. Subo com a marrom. Pronto, né? Pronto. Tá vendo? Estou contente. Agora a gente vai pegar a sombra dourada. Da Sephora. Que é o... Golden Girl número 50. Sombra avulsa. Muito legal. Super, hiper... Mega X Plus pigmentado. Eu tenho um outro... Pega um outro pincel agora. Porque como essa sombra é bem clarinha. Não é legal você usar o mesmo. Mas pode ser um... Também dá o mesmo pincel. Fininho. Do meu kit de viagem. Que eu não sei qual é. Porque faz milênios. Que tem. Fazer a mesma coisa. Molhar na água. Tirar o excesso da água no papel. Vou passar aqui na sombra. E agora a gente vai iluminar o canto do olho. E dar uma misturada aqui. Pra não ficar também um ponto, né? Dourado. Tá vendo? Você põe. Primeiro você deposita. Faz uma bolha. Como se fosse uma bolinha de... De sombra. Tá vendo? Dá pra ver? Direito. Daí depois você dá uma puxada... Com ela... Pra cima... Da sombra azul. Tá vendo? Vou molhar de novo. Secar. Fazer o outro lado. Também, ó. Pego aqui um pouquinho. Muito linda essa sombra. No canto. Deposito. Primeiro. E daí depois... Dou uma puxadinha. Bem pouco, tá gente? Espalho bem aqui por cima aqui desse canto. Da outra sombra. Fica muito legal. Voilà. Tá vendo? Delicado. Super. Vou fazer a mesma coisa aqui nessa... Onde a gente terminou esse esfumado marrom. Fazer a mesma coisa. Eu molhei. Tô secando na... Na papel. Vou pegar aqui de novo. Eu não sei se é a mania minha. Esse negócio de molhar e secar. Mas eu realmente acho que... O pó não... Não voa. Sabe? Quando você tem... Então, a ideia. Eu tô fazendo essa maquiagem super escura. Não voou nada de pigmento na minha bochecha. Então... E eu tô com a pele feita. Então, eu acho que deve funcionar. Então, eu vou também pegar aqui, ó. O dourado. Onde o limite do seu marrom acaba. Eu vou dar essa... Tá vendo? Passei. Olha que lindo. Não sei se dá pra ver, ó. E vou dar como se fosse que eu esfumasse aqui pra matar essa... Essa linha que divide o marrom do resto do olho. Tá vendo? Vou fazer o outro lado. A mesma coisa. Deposita. Nesse caso, eu tô usando... É óbvio, né? Melhor me explicar. Antes que o povo me chame de drag queen. Nada contra. Eu adoro. Eu tô usando aqui essa sombra dourada com glitter no olho. E muita gente fala... Ai, cafona. Colocar brilho. Mas assim, eu vou cantar, né, gente? Tô no palco. Bate aquela luz. Tem que ter aquele brilho. Você... Nada te impede de você usar uma sombra areia. Ali pra fazer tanto essa parte de dentro ou só de fora. Se você achar que é muito brilha pro seu gosto. Tá? O importante é que ela tenha esse tomzinho meio dourado, sabe? Que a areia seja meio dourada. Não precisa ter glitter, mas... Certo, gente. Gostei, hein? Você pode pegar o pincel, ó. Dá uma puxada aqui também do canto do olho pra cá, ó. Aqui também, ó. Porque eu não cheguei, lembra? Que eu não cheguei com ele até aqui. Esse delineado que a gente fez da sombra escura. Ela pode vir aqui. E daí, se você acha que tá muito uma linha dividindo dourado com azul, você dá uma... esfumadinha aqui com... Dá um blend. Tô contente. Bom, cá estou eu, no banheiro da balada. Pra mostrar pra vocês... Eu prometi, né? Que ia mostrar a maquiagem depois do show. Como é que tá. Mas deixa eu achar uma luz legal. Olha. Transpiro, fai de maluca. Bato um cabelo forte. Estou suando. Mas... Tá tudo aqui, né? Lógico, gente. Brilho, os eventuais de estar transpirando. Não tem como, né? Mas a pele tá bem... Razoável ainda. Tô até com blush. E os olhos também. Tô com maquiagem. Tô com um cantinho dourado ainda. Não tô toda escorrida. Que é o legal de usar a maquiagem. É a prova d'água. Certo? Próxima vez eu juro que eu mostro um trechinho do show. Dessa vez não deu porque não tinha nenhum colega na audiência. Somente tinha vários colegas desconhecidos. Mas nenhum amigo pra poder filmar. Mas da próxima vez eu quero filmar um trechinho do show pra vocês. Tá bom? Valeu. Tchau. 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 O que é isso?